Emocionante Carta Psicografada de Daniela Pérez Uma mensagem emocionante para trazer conforto aos nossos corações. Entendimento sobre a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Boa tarde, pessoas e amigos. Vim até vocês hoje para falar, principalmente para minha mãe, que eu estive muito bem acompanhada e que quando você pede, mãe, eu venho e você sabe que eu estou ali para te deixar feliz e alegre. Sabe que estou com o avô Aldo de Jesus, um homem bom de alma, boa e alegre. Estou em uma colônia, alegre com as crianças, um verde lindo e estou sempre no sítio do tio também. E quando tenho permissão, vou lá ver vocês e fico lá e sabe quem me vê. O cachorrinho. Ele me olha e se enche de luz. Mãezinha, hoje estou aqui para te deixar tranquila de um problema de saúde que você vai ter, mas não será nada, para de pensar bobeira. Você lembra que dois dias antes do ocorrido eu te disse, eu te amo e você sorriu e me abraçou feliz. Então, eu estava sentindo algo ruim, mas não queria te preocupar. Com hematomas, fui socorrida pelas almas boas de luz e os socorristas que me ajudaram, e eu sentia muita dor. Não sabia onde, mas fui me curando. Um homem de barba me ajudou, seu Antônio Agenor. Ele me socorreu. Estou escrevendo para dizer que eu já perdoei aquelas pessoas e o que fizeram comigo e também dizer que tinha uma senhora negra lá também, mas estão perdoados. Precisei passar por isso para evoluir. Você pode estar achando estranho, mas estou muito bem. Reencarno em breve num mundo astral e terreno. Mãe, se cuida. Te amo. Daniela Pérez. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você. Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada. Mas queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar comente com sua mensagem de luz. E se inscreva no nosso canal.